Ficou boa pra ele, uma baita brecha no main das go, que agora a equipe da Paquetá sabe que não pode passar, tem sido realizada pelos adversários. Lucanze, encontra onde? Isso, Lucanze! O Feldman acaba não vencendo a tocação, o Nitor, e por outro lado tem mais forte, Nitor! Vai fazendo história nesse bicho, fica apenas o Nitor, tentou fazer um estrago, mas foi por isso. Fala, galera! Tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade Alé Arts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que tiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! Nove, hein? Vantagem grande para o Alê, consegue derrubar o jogador, agora o Lucanze chegando para dar um pouco de suporte para a Bria, mas não adianta jogar sozinho nesse momento. Desvantagem clara para o time do Fluxo, domínio total da Paquetá com C4 plantada. Ai, 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 Ludi! Difamais, deu na cara do Alê. Agora o Vitei que começa a parecer possível. Acabam perdendo o History, o Lucanze conversando sobre as possibilidades, Ludi deu a cara, o Lucanze agora sim vai para o save e é ponto da Paquetá. Uma barreira física. Alí não foi por frente, agora sim, Elimina pega justamente a C4, mas rapidamente a 10 mil e o Invertem a história no round. History com uma mágica trabalhando a região corredor. Pressionado, deu o ombrinho. O Destiny, mas também foi eliminado. E olha, olha aqui, de novo, de novo, o Alê ganhando espaço pela B. Só o VSM por ali, bem recuado do VSM. Ele viu? Ele viu. Viu, mas não, senão travou, hein? VSM agora usa a expo a versão favor, tenta ganhar um pouco espaço, o Molotov vai impedir que ele faça a abertura pela esquerda. E ele fica recuado, abrindo a mira do Alê, deu de cara com ele. Conseguiu a eliminação. Fica sozinho no Mundoiel, hein? Agora é um round complicado, ele deixa um pouco mais possível, mas o rating, 1,67. Aí ele lembrou e falou assim, é verdade. Ele falou a verdade, né? Esqueci. Falando em AW, ó. Olha aí, cantou, cantou a AW do Nitton de novo. Olha o Nitton. O Ritter virou história agora no meio do Nitton, ele quer mais. Ele quer mais, jogadores. Tenta recuar, jogar um pouquinho mais safe, valorizar esse round, para que ela já tenha vantagem numérica. Agora pode tentar responder e vamos, dessa vez, avançar pelo meio. Não vamos ter o Alê infiltrando o Bomb Sight da B sozinho. Tá bem posicionado o Ugin, se não vier uma flash, ele pode causar um certo estrago aqui. Tô preparando a flash, não, não. Tô preparando um pézinho, ó. Bem pézinho. Vamos fazer uma abertura conjunta, que é o que tudo indica. Não fez barulho. O Ugin, agora, ele não. Ele flash, o Ugin aproveita, puxa a USP, tenta a finalizar o Yael. Mas vai ser no 2x2, vai ser no detalhe. E é o jogo esmonte, ao mesmo tempo, que foi ele conservado. Mostra toda a habilidade de movimentação. Fluxo na tentativa de retomada. Nitton cravado aqui pelo gerador. Por menos uma kill, ele consegue pegar. Impressionante o round do Nitton. 4 abatis pra ele. Paquetar 4. 3 são com vitórias e 3, obviamente, com derrotas. Só pra informar que pra frente ele não pode se enfrentar. Sim. E olha o Felpeira! Que abertura agora que fez o jogador daqui contra terrorista. Não pegou o Felpeira. Oi? Ele não pegou o Felpeira. Ele tentou a todo custo e não pegou. Ele saiu escorregadinho, o Felpeira agora. Vem assim, é treinado ali pela região do meio. O Ale. Novamente vai tentando trabalhar pro bomb site da B. Sabe que pode estar ali, o Rulwood tá na contenção dessa região pelo gerador. Tá fazendo agora a pintura. Nossa, a segunda flecha pra descorrer. Ficou muito cego e encontrado pelo Ale. É um 2x3. O time está... Apaquetar tenta colocar esse T4 no follow. Vai impedir o avanço dos adversários. E é o... Ataparendo da visibilidade. Ale, pra abertura. Pode estar de cara com o rival. O Felpeira tava esperto já. Já é um Ale. E agora é o Yael contra o 1x3. Ele reduziu pra 1x2. E o Lucão se finaliza. Os adversários só pra paquetar. Tinha do... Olha! Tava jogando safe. O Yael tirou a mira. Tirou a mira. O Felpeira parece que teve a leitura perfeita do timing do rival. Agora já se posicionam pra fazer a contenção dessa região da rampa. E olha aí. History pegando a primeira eliminação. O Felps também muito bem postado. É a segunda vez que eles fazem esse setup. Tem a Paquetar encontrar o Felps, né? Ele vai se esconder. Vai e volta no meio desse smoke. Agora que ele foi trocado, hein? Opa! O 3 de tardio ali encontra espaço no bomba site da B mais uma vez. Tem um avanço ali do Lucão Z pra fazer essa retomada. Tá aberto aqui o round, né? Mesmo sendo um 3x2, sendo a vontade numérica. Ainda assim, fica aberto o round. Pode ter uma oportunidade de ouro aqui que dá pra caquetar, hein? E fez barulho. Fez barulho lá? Exato onde o Lucão Z tá. Eu acho que ele não escuta. Se ele tivesse um pouquinho mais... Ali! Além do céu! Bala perfeita na cara do Lucão Z. Agora a passagem pro bomba vai ser impedida pelo Woody. Apenas o Destiny. Prodígio de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020, 2020, 2023, com certeza. O menino Destiny. Volta-se o bato pro solo. Deixa a Volocob agora pra região do gerador. Equipe do Fluxo. Dois AWPs pra retake. Aqui fica muito difícil, Raul Ace. Eles vão ter que trocar o armamento. Fica difícil, mas dá pra fazer essa troca, né? Basta eles saberem onde tá o Destiny. Já sabe de pelo menos um dos adversários. A abertura agora do Fluxo. Ai, ai, ai! O Woody na velocidade! O Risser já parte com o Defins. É o sétimo ponto do Fluxo. Vai ser vantajoso pro VSM. Travado! Valeu! Novamente ele fazendo estrago nesse movimento. O Woody segurou o primeiro gerador. Vai virando agora no segundo. A abertura vai ser feita do outro lado. O Sétimo já suporta. Seus companheiros acertam. Tiram parado. O Yeltsa com 5 de life. O Noobop também passou raspando. Mas a vantagem numérica é de paquetar. E aqui a rotação foi toda impedida. E tá trazendo um espaço muito importante pra paquetar. O Yeltsa tentou manotar aqui nesse poke, Raul. Ele tentou ficar invisível, né? As kills vão acontecendo. VSM ali pela rampa. Jogando de forma mais avançada. Ele que tava sempre bem recuado no bom site da B. Agora ele falou... Cara, quer ver que eu vou dar de cara com o Alê aqui? Não sei se ele falou isso. E ó... Olha aí. Olha quem entrou na minha vez. Justamente o Alê. O Woody já facilita mais a vida pro Fluxo. Nesse que é o último round da primeira metade. Apenas o Nitton. Dia WP. Sem força, sem força. Agora se recupera a paçoca. E vem trabalhando. Na tentativa de achar alguém. Achou. Achou. Que isso? Era o paradaço do Nitton. Fluxo 11. Finaliza. 9 a 6. Primeira metade do Fluxo. Então... Erradíssimo pro time CT. Quando... O CT normalmente quando se trata de economia... Nossa! Ele não se dá bem. Olha aqui o que o Nitton pegou por aqui. O Felps rapidamente vinga em cima do Destiny. Alê. Destruindo a esperança de domínio da rampa por parte da equipe do Fluxo. Agora 2x4. Nesse setup de Aferplante. Ristorita aqui pelo amarelo. Tá ouvindo toda a movimentação do rival. De olho. Pra ver se dá pra fazer a pintura. Olha o Lucanji. Tem um tono marotata de smoke acabou. Não conseguiu dar Shaquille nenhuma. Foi o Hristori que vingou em cima da lei. Agora sim o Lucanji crava a bala. Vai pra dentro da smoke. Hristori. Já vindo que não tá. Meu Deus. Não precisa desesperar. Agora o Lucanji. E a pessoa dá um click. Chama o adversário pra dançar. As facas do Fluxo no ar. E é uma espécie só pegar na faca. Demolido. O Lucanji é fundo no fluxo. Maravilha. Décimo nono round. Nilton já faz a balotave preventiva aqui pela rampa. Tem muita smoke. E o Venuzeiro e o Elio aprofitam. Olha o round que a Paquetá precisava trazer. Vai brincando. Agora o Tiro na Fumaça. O Nilton. Dá o reload no CM4. Tenta encontrar o adversário. Opa, opa. Vai passar por aqui. Será que viu o vazão? Que timing. Que timing do Nilton. O History acaba sendo sumariamente abatido. É um 5x2. Aqui não tem round pro Fluxo. Raulis. É, aqui complicou bastante, né. O máximo que vai. Regem do nick dele, né. Ele já tinha comentado isso. Quando ele fez esse sticker. Eu falei assim. Nossa, que maravilhoso, né. Ele colocou exatamente o que o nick dele seguiu. Poucos times realmente deixaram o seu jogo aí como sua preferência. O Phelps faz a abertura dos trabalhos. O Venuzeiro ainda barotando o cimento. Essa precisa se apagar. E agora vai ter que trabalhar no Smoking. Já tem uma HE. Vai tabelar. Bateu na cara. Tirou metade da vida do Venuzeiro. Essa soma de detalhes. Faltou a segunda. Faltou a segunda. Pois é. E nenhum deles tem, né. Granada. Não, nenhum deles tem. Ele sabe que o Venuzeiro tá lá. Agora, né. Esperar. Mas aí abriu. Não teve fogo. Sai em segurança. Foi punido. O Ale tentou fazer o trabalho. Mas o Phelps e o History estão tendo um round de impacto. Vai quebrar a economia da Paquetá. A Paquetá mais fácil vai ser de realmente encerrar essa partida. Mas pra Paquetá ainda existe. Ainda existe uma chance. Mas ela tem que ter agora, Raulete. Tem que começar agora. Tem que começar agora. Senão vai estar muito difícil. E começa com o Varado aí do Nitton. Venuzeiro de forma de abertura. Um detalhe. O round anterior, Onési. A equipe da Paquetá não bateu um rampa com três. Com apenas dois aqui. Nessa vez ele volta a bater com três jogadores. Olha só. Achou, hein. Achou o History. Ele tava na contenção. O Ale tá de olho. Vai fazer a abertura. O jogador. O jogo tá ali na mira dele. Acaba não acertando o disparo. Mas tem informação. Cheguei no mapa. Tem dois na rampa. O Punta Diasu tentou pegar em formação. A equipe da Paquetá. E o Woody ficou sozinho no mundo. Round dificílimo que ele vai ter pela frente. Talvez eles queiram saber um setapito pro Alphi. Ele tava bombando pra alguém, sabe? Quando você pingou em cima. É a dual Alphi, né? Esse round é armado. Eles encaixam justamente por você pressionar um pouco adversário. E jogar de forma mais solta. Mas olha aí. Na passagem, o Felp já foi abatido. Quase que encaixa. Mas é o Destiny que faz a abertura. E no spray derruba dois jogadores. Ficando apenas o History agora. Pra tentar super fora. E o Odyssey e o Odyssey. Lá na Stream V. 5x23, né? Você não tá ligado. Foi 25x23. Foi uma pirata. E o Odyssey 10 atirando no nada. O Felp já aproveitou. De Mech 10 agora sim. Ele vai contra o Great. Coloca o armamento. Ale. Sempre que eu dou a lei. Ale voltou bem. Vamos no site da B. O V não deu. Ele achando que o 2x2. Não permite que veja. Quando tá mais perto, você consegue ver. Hum, olha. O relógio tá tirando, hein? E o Uniton levou o primeiro. Agora é o VSM tentando marotar no smoke. Vai dando a volta. Surpreende. O Venonzeira chamou pra dançar. O Venonzeira teria que dar um clique. Mas não tem. Tempo é. Punto do fluxo. 14x9. Uma... Um escape, por assim dizer. E ultrapassar essas barreiras físicas. Vamos acompanhar, então. O 24º round já teve trocação. E é, rapidamente foi trocado. O Lucanze agora. Mira, faz a perfeitinha. E entrada na B. A gente tinha comentado rapidinho sobre isso. Que quando não é uma entrada rápida pela B, você tem que trabalhar rampa. Vamos trabalhar rampa. E a passada inteira. Entrada na C. Por direito ao ultintel da maçã dos adversários. Vai ficar apenas o Uniton pra guardar essa WP. A C4 já lançada. O fluxo acelerou. O Lucanze trabalhando pela região do meio. O restante do time do fluxo se espalha. Tenta fazer pressão pela rampa. É a informação do jogador do cimento. O Lucanze pega uma aqui. Mais uma na mão dele. O Celso agora. Cravando dois abates. E o Alê sozinho no mundo. Já mandando praticamente o GG no chat. Aí o time do fluxo. É, agora complicou. É milagre agora. Não, baita milagre, né? Acho que milagre é pouco que ele vai ter que fazer aqui. Já olharam tudo. Encontrado pelo DSM, é GG. O fluxo com um lado TR impecável finaliza a partida em 16 a 9. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma